e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui finalmente o vídeo aonde eu vou mostrar o meu mais novo pc o monstrinho para quem me acompanha instagram para quem que me acompanha no twitter já postei várias fotos a galera tá meio ali por dentro mas eu tinha que fazer um vídeo certo recentemente eu fiz um box da placa de vídeo bom galera esse vídeo aqui não é um box do pc porque eu fui montando ele vou até explicar como montei especial não comprei ele completo numa loja eu comprei uma peça aqui outra peça ali aí mandei montar esperei a placa a placa já chegou eu cheguei montei beleza então já vai deixando o seu like já vou avisando que no especial de 700 mil inscritos eu mostro para vocês o meu setup beleza então quando a gente completar 700 mil inscritos eu vou mostrar o meu setup tudo que eu tenho aqui todos os meus equipamentos tudo que eu uso para gravar e jogar beleza então vamos mostrar esse pc que tá bom então vamos ao que me interessa como vocês estão vendo aqui ele tá desligado mas o a placa mãe mesmo percebendo estando desligado ela fica ali com rgb naquela parte ali onde vocês estão vendo ele fica escândido só para de piscar quando eu desligo ali a parte da fonte na quando ele para de correr energia como também essas duas luzinhas aqui ó que é alimentação da placa de vídeo eu vou ligar ele e depois a gente abre essa parte aqui para mostrar tudo que tem dentro beleza então vamos ligar ele aqui vai vou olha só como ele é lindo se liga e a iluminação dele é sinistra velho só que eu tive que dar upgrade aqui eu vou explicar para vocês o porque ele ficou tão assim iluminado bom esse gabinete é um gabinete da raid max é um gabinete muito top como vocês podem ver aí ó olha os colors os três coisas da frente eles têm um sistema de rgb e você pode controlar esse rgb com controle zinho que vem com ele mas quando você compra esse gabinete ele só vem com esses três colors da frente vem com o cooler atrás só que não vem com rgb e esse cooler que estava aqui atrás eu coloquei ele aqui em cima não vai dar muito pra vocês verem aí ó mas tem um cooler aqui ó certo e eu comprei mais três colors igual a esse daqui que é da mesma marca para colocar ele galera com o e com watercooler watercooler ele veio dois coolers azuis então para não ficar tipo dentro azul e aqui a parte da frente eu poder mudar de cor então eu pensei vou tirar esses dois vou comprar mais três eu colocava um ali atrás e dois em cima que na verdade é para estar em cima só que esse watercooler que vocês estão vendo aqui ó tá vendo a mangueirinha aqui ele não coube aqui em cima por causa do dissipador da da placa mãe então ficou os dois coolers rgb em cima que era para vir aqui que esse que era para vir aqui em cima ia ficar da hora se ficasse aqui em cima o cooler que não tem o cooler que não tem rgb que era que veio aqui está aqui e o outro ficou nesse local então é só para vocês verem aí ó eu posso deixar e é meio difícil manter os dois ele tem quando você muda os modos na que tem vários modos e tal tem isso aqui que eu acho mais da hora mas tem vários outros modos ele fica com dele zinho mas relação a cor ó só vermelho ele não fica com dele ele ó fica vermelho em cima e vermelho na frente ó aí você pode colocar verde não esse que é amarelo certo amarelo aí temos o azul peraí se viu aqui não funcionou de trás ó eu venho aqui e clico é a mesma marca funciona com controle só mas tem esse problema aí mas não é um problema aí eu temos aqui o roxo e o que eu mais gosto aqui quando é só uma cor só é o verde eu acho que fica mais legal é o verde e os modos não se liga você vê que eu consegui colocar atrás na frente o mesmo modo mas as vezes quando eu estou mudando ele não sai ele ele ó tá ao mesmo modo mas é difícil sincronizar cara caraca não é que agora tá indo e é difícil para cacete para sincronizar isso ó vamos lá vermelho ó já ficou meio diferente ou não não tá é sei lá é difícil sincronizar eu quando sincronizei aquela cor primeira cor que eu mostrei para vocês eu já deixei porque é muito difícil deixar a com os modos tanto esses de trás quanto da frente mas eu vou deixar uma cor só já aqui ó no branco ó pra você viu ó não sincronizou de trás ó aí agora sincronizou bom seguinte eu vou abrir aqui essa parte para mostrar para vocês explicar tudo que tem esse pc e outra esse aqui ó não é acrílico é um vidro ó ó aqui é acrílico mas aqui é vidro esse gabinete é pesadão moleque então vou abrir aqui eu mostro para vocês tudo que tem dentro dele bom então bora lá galera já tá aberto aqui é mano acho que é melhor apagar não vou deixar assim mesmo é que está estourando a luz aqui mano vou diminuir essa luz pelo menos vou diminuir aqui já mais fraco e não ficar estourando bom seguinte galera temos aqui um processador da intel 17 700k então ele é desbloqueado aí para overclock é um processador top aí na saiu da oitava geração mas esse aqui não deixa a desejar temos a placa mãe uma asus estrix rog eu não lembro muito bem o modelo dela mas ela paca assim não tão ruim não tão fraquinha mas ela não é daquelas mais bolada só que ela é dá pra fazer overclock também nessa placa mãe ela suporta né temos dois pentes de memória corsair rgb ela tem 3000 megahertz para quem renderiza vídeo é muito boa essas memórias e dois de oito totalizando 16 gigas futuramente eu pretendo colocar mais dois de oito mas isso aqui já é suficiente suporta muito bem aí tudo que eu for fazer jogar renderizar e os caramba temos aqui um watercooler da cooler master esse watercooler ele não é um watercooler caro o radiador dele é de 2 ó como vocês podem ver tá aqui na frente ó e também escuro mas acho que dá pra vocês verem aí como eu disse esse radiador era pra ficar lá em cima só que o dissipador da da placa mãe não permitiu que ele ficasse então teve que colocar aqui na frente ele tirou um pouquinho do brilho do desses coolers mais esse pc aqui é brilhante para caramba cara tem muita luz tudo tem rgb aqui bom é aqui embaixo tem um hd de 2 teras terabytes porque eu gravo e eu demoro muito para limpar né pra excluir vídeos e tal às vezes eu preciso então demora bastante esse hd de 2 teras é suficiente na pra trabalhar temos aqui um ssd de 240 gigas então ssd para o sistema operacional tem algumas coisas que eu acabei instalando sem querer ali mas eu vou tirar vou deixar só o sistema operacional mesmo e alguma coisa que eu queira abrir bem rápido então ssd de 240 gigas eu pretendo colocar mais um ssd sei lá de 400 é que é bem carinho né mano então aí ssd de 240 hd rígido de 2 teras e temos aqui galera essa coisa maravilhosa da asus olha o rgb dela se liga e o rgb dela galera trabalha com o da placa as duas coisas que consegui sincronizar aqui foi o da placa de vídeo com a placa mãe que elas são o mesmo modelo é uma asus rog strix ela tem 11 gigas e é uma 1080 ti moleque vou abaixar aqui ó pra ver se dá pra mostrar pra vocês tem um rgb zinho ali em cima ela tem três coolers três coolers sempre quando eu olho dá a impressão que ela tá pensa e ela é muito pesada essa placa é gigante ela pega daqui ó aqui então eu acho ela muito pesada mas beleza mano espero que não dê nenhum problema no futuro aqui vocês não estão vendo mas tem uma fonte ela tem rgb também essa fonte ó dá pra vocês verem ali essa fonte eu troquei com o cara que montou pra mim porque eu peguei uma de 600 e como eu instalar muito cooler eu tive que pegar uma fonte maior e essa fonte ela é da termaltake de 850 watts então é mais que suficiente pra segurar o pc inteiro e ela aqueles modelos daqueles gabinetes de acrílico e tal mas beleza é uma fonte que suporta aí todo o meu sistema é temos aqui sete coolers uma aqui atrás três aqui em cima e três na frente do pc deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa como disse o gabinete é de acrílico não é de vidro temperado é isso aí isso aqui é meu novo pc é quem tem de pc sabe que ele ó é top tanto pra jogar quanto pra renderizar e eu tenho um monitor 144hz eu não tenho de 4k então eu tô jogando a usando a placa e não usar em full hd usa em 2k e que mais o que que eu posso falar pra vocês bom muita gente vai perguntar o preço eu fiz um como é que eu posso dizer eu pesquisei muito antes de comprar esse pc pra poder economizar o máximo que todos nós sabemos que aqui no brasil as coisas são bem caras né e esse pc eu comprei uma peça no local desconto em outro local e assim eu consegui montar essa máquina nova bom o meu pc é antigo ele tá aqui embaixo ó olha só tem vídeo dele no canal bem antigo mesmo esse pc ele aguentou bastante e ainda aguenta eu vou deixar ele aqui no futuro se eu pensar em fazer lives eu vou extremar com dois pcs e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí acho que eu consegui falar tudo mostrar tudo pra vocês deixa eu ver se eu consigo colocar um modo bacana aqui pra gente finalizar o vídeo ó esse modo aqui é da hora ó isso na polícia ó é que a iluminação aqui no meu quarto não é tão boa o bicho fica violento olha isso essa aqui é a que tava mas ela tá numa velocidade sinistro ó você viu que ficou de sin... ficou... não sincronizou ó aqui tá branco e aqui tá com várias cores então esse é o único problema aí desse RGB mas nada demais bom esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado é... Dinata você é rico pra ter esse pc não eu... fui improvisando muita coisa aqui é... quando eu for mostrar o vídeo do setup eu vou explicar tudo pra vocês e com muito trabalho, esforço, dedicação e ajuda de vocês aí deixando like, compartilhando, fazendo o canal crescer eu consegui montar esse pc aí beleza bom, se gostou do pczão sinistrão do Dinata deixa o likezinho aí compartilha se inscreve no canal obrigado aí por assistir ah esqueci de mostrar isso aqui pra você ele tem um... um... um filtro aqui ó ó ele é meio de imã você vem aqui ó e coloca ele aqui dá muita poeira e ele... ó a ventilação disso aqui mas o sistema de ventilação dele é muito boa é isso aí até uma próxima ó e fui